Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, drinks e coquetéis, manual do churrasqueiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje nós vamos trazer um drink muito interessante, sem álcool, vai ser uma soda italiana, que vamos utilizar aí limão e tangerina, top das galáxias, vocês vão adorar. Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Mudei a voz. Então se inscreva, porque todo dia aqui é alegria. Pô, a voz da alegria. Passa em novo. Gostou do passe novo, né? Bonito. Pelo amor de Deus. O importante é ser feliz. Então vem ser feliz com a gente. Pessoal, hoje eu quero trazer um ingrediente diferente, que é o gelo triturado. Mas eu não quero aquele gelo triturado no liquidificador, porque ele fica muito fino e transforma em água muito rapidamente. Aí você perde aquela potência do gelo muito rápido. Eu vou ensinar uma técnica muito simples pra você triturar o gelo aí, com apenas um utensílio aqui, ó. Uma marretinha. Eu vou usar aqui o cabo do macerador, tá? Então vamos lá, é bem simples. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. A minha técnica é bem simples. Peguei o gelo em cubo, fiz lá naquelas vasilhinhas, coloquei dentro do saco plástico. Vou envolver esse saco plástico agora num pano, tá? Aqui, ó. Aqui eu tô usando o cabo do macerador, que é de metal, mas você pode usar aquele martelinho de bife. Aí, pessoal, o gelo eu quero ele nesse tamanho aqui, tá vendo? Certo? Acima do que você faz lá no liquidificador. Agora vamos lá, preparar o nosso drink. Nós vamos utilizar o copo Collins, que é o copo duplo. Ele tá suadinho aqui já, porque nós deixamos no congelador pra dar aquela resfriada, tá? É pra manter o drink refrescante por muito mais tempo. E o que que acontece? Como o gelo é picado, hoje não dá pra gente fazer aquele movimento aqui dentro e tal, porque o gelo não vai circular aqui dentro, porque ele tá picado. Esse copo tem a capacidade para 350 ml, mas você pode fazer em qualquer tipo de copo. Essa dosagem que vamos ensinar é pra esse tamanho de copo. Vou utilizar aqui o limão tai chi. Vou partir ao meio, que eu vou utilizar a metade de um limão tai chi, o suco, que equivale a mais ou menos 15 ml. Se você quiser espremer e colocar depois com um dosador, tá? Eu não vou utilizar para o limão aqui. Então vamos lá pro nosso copo. Eu vou espremer o nosso limão diretamente aqui no nosso copo. Vou usar um espremedor. Se você não tem espremedor, utiliza aí com a mão mesmo. Não tem problema não. Beleza? É importante ser feliz. Ó. Diretamente no copo. Certo? Mais um pouco. Aí. Certo. Ok. Aí o gelo triturado, pessoal, ele faz uma baguncinha mesmo. É normal, tá? Não esquenta a cabeça com isso, não. Aí. Mais um pouco. Depois a gente completa com mais. Agora nós vamos utilizar suco de tangerina. Você pode pegar a tangerina, espremer e colocar com um pouco de água e açúcar. Ou comprar o suco pronto. Eu comprei já o suco artificial de tangerina, tá? Nós vamos colocar aqui, ó. 100 ml do suco. Então aqui, ó. O dosador tem 50. 50. E agora? Mais 50. 100 ml. Olha só que legal. Aí já começa a misturar aqui com o limão. Aí vamos pegar aqui e vamos colocar mais gelo picado. Tá? Mais um pouco. Isso. Agora, pessoal, vamos misturar aqui pra incorporar os ingredientes. Aí eu vou ensinar um macetezinho aqui, ó. Que eu acredito que muitos que já trabalham com drink já sabem. Você pega o papel toalha, coloca a colher bailarina aqui e faz isso aqui, ó. Coloca assim, tipo fechando pros resíduos do gelo não cair. E faz isso aqui, ó. Tá? Porque você não faz muita bagunça. E consegue misturar legal. Certo? Agora nós vamos completar com água gaseificada. Utilize a marca da sua preferência. Tem que estar geladinha. Vamos completar. Tá? Aí. Certo. Vamos agora dar uma leve incorporada. Agora tem que ser bem leve mesmo. Pra não perder o gás. E vamos colocar mais gelo picado. Tá? Aí mais um pouquinho. A gente põe o gelo realmente pra ficar fazendo uma espécie de um montinho aqui em cima. Mais um pouco. Isso aqui, ó. Ok? Aí pessoal, vamos pegar aqui o limão. Vamos tirar uma fatia desse limão aqui da segunda metade. Assim. Vamos partir ao meio. E vamos pegar esse pedacinho do limão e colocar aqui na taça. Assim, desse jeito. Tá? Vamos vir com um canudinho. Tô usando aqui um canudinho mais fino. Tá? E vamos colocar aqui, ó. Na lateral. Ok. Tá pronto o nosso drink. Vamos fazer o que, Camargueu? Hum... Bora degustar. Degustar essa maravilha, hein? Olha aí pessoal, que maravilha de drink, né? Lindo, lindo, lindo. Vamos lá, vamos degustar. Vamos lá. Nossa. Que delícia. Pessoal, vamos lá. O drink, ele é realmente muito gostoso. Pré-dominância. É um drink cítrico. Muito cítrico. E eu acho que combina muito bem os dois sabores. Da tangerina e do limão. Lembramos o seguinte. O drink é extremamente refrescante. Muito, muito refrescante. Porque o gelo picado, ele tem uma facilidade de dissolver um pouco mais rápido. Então ele fica mais integrado ali nos outros ingredientes. Aí é a questão do custo-benefício. O seu drink vai durar menos tempo porque o gelo derrete mais rápido, tá? Fica ao seu critério se você quiser utilizar o gelo picado ou não, tá? Pra esse tipo de drink, eu acho que fica legal. Top das galáxias. Gostou, tem que fazer o quê? E tem que curtir. Compartilhe e se inscreva no canal. Pega a caneta lá. É brincadeira, né pessoal? Eu acho que não. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado você, seguidor e seguidora. Pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Convido você a participar da nossa live que ocorre aos sábados, às 20 horas. É só manter o sininho ativo que você vai receber a notificação. E aqui você aprende receita top na live. Você interage com a gente, com os outros seguidores que estão na live. E é feliz. Porque aqui o importante é ser... Feliz! Então vem ser feliz na nossa live também. Por favor, coloque aqui nos comentários sugestões para outras receitas. A sua participação na construção do nosso conteúdo é muito importante pra nós. Então participe. Agora eu vou deixar aqui, pessoal, esses retângulos aqui. Outras receitas, todas com brinque sem álcool. Só coisa top. Vai ficar aqui uma só da italiana que nós fizemos com morango. Morango macerado, top demais. Tá aqui, ó. Do lado de cá nós fizemos um drink com energético de coco e açaí. Cobertura cremosa. Esse é incrível. Incrível e muito bonito. Tá aqui pra vocês. Aqui, ó. Nós fizemos uma outra receita que é o Sunrise. Que é um drink à base de laranja. E é vermelhão ali e tal. É uma delícia. Só que dessa vez é um clássico sem álcool pra vocês. Tá aqui, ó. E do lado de cá nós vamos deixar uma batida de morango e leite condensado. Também sem álcool. Top das galáxias. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ou até a próxima live. Tchau, pessoal.